E já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida e o nosso tema de hoje, nosso bate-papo é sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A gente sabe que a gente vive cercados de objetos e imagens e é difícil até mesmo processar tanta informação ao mesmo tempo. Alguns não conseguem e são chamados portadores de TDAH, esse transtorno que acomete cerca de 3 a 7% das crianças. A criança é hiperativa, não consegue se concentrar nas aulas e vive no mundo da lua. Mas você sabe a diferença entre TDAH e DDA? Isso e muito mais a partir de agora, lembrando que você de casa pode interagir com a nossa produção através do telefone 92, código de Manaus, 811-4512. Quem responde todas as dúvidas pra gente, mitos e verdades sobre o transtorno e o distúrbio é o psicólogo Eliseu Gomes Saraiva. Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Eliseu. Bom dia, bom dia aos telespectadores do AmazonSax. Eliseu, a gente pode começar falando então que o DDA é um subtipo do TDAH. Isso é correto afirmar? Sim, na verdade o distúrbio de déficit de atenção, anteriormente ele era classificado como transtorno de déficit de atenção sem hiperatividade no DSM-IV em 1994. Posteriormente no DSM-IV-TR foi colocado como transtorno de déficit de atenção e hiperatividade do subtipo desatento. Vale lembrar que são três subtipos do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O tipo desatento, o subtipo desatento, o subtipo de hiperatividade e impulsividade e o tipo que tem características dos dois. Dos dois, é uma mistura dos dois. Exatamente. Agora, Eliseu, qual a diferença entre o transtorno e o distúrbio? Como é que a gente deve perceber isso, por exemplo? Na verdade, o distúrbio de déficit de atenção, nomeado como transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, sub-tipo desatento, a diferença básica em relação ao transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, propriamente dito, que prevalece mais, as pessoas observam mais, é que as crianças são hiperativas. Então, o distúrbio de déficit de atenção nada mais é do que a não prevalência de impulsividade e hiperatividade. E como os pais devem perceber que o seu filho tem um distúrbio ou transtorno? A criança apresenta algum sintoma, por exemplo? A gente pode citar algum exemplo? Sim. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele ocorre, né, as características, os sintomas são apresentados em três ambientes. O social, o familiar e no trabalho. A criança, qual vai ser o ambiente dela? A escolar e a família. Onde ela passa mais tempo, né? Exatamente. Então, nesses ambientes, pais e professores podem ficar atentos aos sintomas, né, que no caso do distúrbio de déficit de atenção, é falta de atenção, incapacidade de planejamento, de executar determinadas coisas. As crianças com distúrbio de déficit de atenção esquecem o dever de casa, por exemplo. Quando ela consegue se concentrar, por exemplo, em uma determinada tarefa, ela está ali, digamos, aberta, ela perde essa atenção com muita facilidade, né, devido aí às informações, os objetos, até ela processar, conseguir processar tudo, é muito difícil para ela, né? E quanto mais ela tenta, na verdade, se concentrar, isso é mais difícil para ela, na verdade? Exatamente. Isso é um dos fatores que deve ser observado, tanto por professores quanto pelos pais. Muitas vezes, cobranças exageradas, caracterizar a criança como responsável, preguiçosa, nada ajuda nisso, né? Muitas vezes, muitas vezes não, sempre faz a prejudicar a criança. Não é que a criança não queira, né? Na verdade, ela não consegue. É uma coisa que está além das possibilidades dela. E qual dos dois é mais comum, que a gente vê com mais frequência? O distúrbio ou o transtorno? Na verdade, né, o distúrbio de déficit de atenção, né, sendo um subtipo do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e tendo mais outros dois subtipos, eles estão mais ou menos distribuídos, né, de uma forma igual, né, entre esses três aí. Não existem estudos conclusivos, né, pelo menos no Brasil, né, de qual o que tem maior predominância, né, assim, de uma forma conclusiva. Mas acredita-se que tenha uma ligeira quantidade, né, de pessoas, de crianças com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Até mesmo porque é mais fácil de ser diagnosticado justamente pelo fato da hiperatividade. Agora, elaborando a entrevista, eu li alguns artigos que falavam sobre o distúrbio e o transtorno. E o que que eu percebi? Existem muitas crianças que recebem o diagnóstico errado. Por que que isso acontece? Basicamente pela falta de critérios na observação dos sintomas, né. Pra que uma criança receba o diagnóstico, por exemplo, de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade sub-tipo desatento, ela deve apresentar, né, pelo menos seis sintomas, pelo menos não, seis ou mais sintomas do tipo desatento. Inclusive ela pode apresentar algum sintoma de outro tipo, né, mas tem que ter seis ou mais sintomas do tipo desatento. Agora, qual o papel dos pais, Eliseu, no diagnóstico, digamos assim, na captação, realmente naquela análise do dia a dia? A gente sabe que hoje, em pleno século XXI, os pais estão mais fora de casa, estão trabalhando muito, devido à correria do dia a dia, às diversas atividades que a gente tem que exercer ao mesmo tempo e na mesma hora. E as crianças acabam passando mais tempo com a babá ou com algum familiar, ou até mesmo na escola, que elas passam aí estudando em tempo integral. Então, qual o papel dos pais nesse diagnóstico? Como a gente pode perceber que o nosso filho apresenta alguma característica de distúrbio ou transtorno? O papel dos pais, né, é importante, né, como eu havia falado anteriormente, a criança passa boa parte do tempo na família, no seio familiar, né, com ou não a presença dos pais, né, com a presença ou sem a presença dos pais e na escola, né. Então, é importante que sejam observados os sintomas, né, do distúrbio de déficit de atenção e hiperatividade, né, do subtipo desatento, que é a dificuldade de se concentrar, dificuldade de realizar tarefas, dificuldade de planejar, realizar tarefas. Pode até planejar, mas não consegue, até porque acaba esquecendo, né. Acaba abandonando a atividade. Exatamente. Aparece alguma coisa mais atrativa, inclusive existem estudos de crianças com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade que elas tendem a fazer determinada tarefa curta e ter uma recompensa pequena do que fazer uma tarefa longa e ter uma recompensa maior. Ela prefere fazer várias tarefas pequenas e ter pequenas recompensas do que ter uma tarefa longa e, lá adiante, receber uma recompensa maior, né. Tem essa característica também. Então, isso aí seria até um modo de lidar com a criança, né, não exigir muito dela e elaborar, né, pequenas tarefas para ela e ir cumprindo pouco a pouco. Elisa, agora nós vamos para um breve intervalo, mas para você de casa, no próximo bloco nós vamos falar sobre essas crianças, por exemplo, que tem muita energia e são sapecas mesmo. Será que elas são diagnosticadas aí com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Será que toda criança sapeca é hiperativa? No próximo bloco, lembrando que você pode participar ao vivo através de SMS ou WhatsApp 92, código de Manaus, 8114512. Nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho